Tudo bem, meus queridos amigos? Eu me chamo Ricardo Serpa, sou técnico em eletrotécnica, também sou técnico em segurança do trabalho. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a usar o alicate amperímetro para medir a corrente de um equipamento diretamente na tomada da sua casa. Assista o vídeo até o final, fique comigo! Podem existir outras formas de fazer aquilo que eu vou ensinar para vocês, tá? Uma delas seria você literalmente fazer uma pequena extensão onde você coloca um plug macho e também um fêmea e você deixa os cabos soltos para que você possa então colocar o alicate amperímetro e medir a corrente conforme essa foto aqui. Mas se de repente você tiver um equipamento com uma corrente muito grande ou até mesmo um equipamento trifásico ou um equipamento industrial, isso pode ser inviável. Por isso essa dica que eu vou dar para vocês é muito bacana. Vamos então testar. Aqui nós temos um equipamento plugado nessa tomada. A pergunta é como eu vou fazer para medir a corrente? se você tem aí um cabo isolado, um cabo PP e você necessita abraçar um cabo solto, não abraçar todos os cabos. Então digamos que eu quisesse medir a corrente, eu não posso fazer isso aqui, tá? Porque existem vários cabos aqui. Nesse caso nós temos fase neutro e terra. Você poderia ter fase 1, fase 2 e terra ou poderia ter um equipamento trifásico. Então seria inviável fazer isso aqui. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, você vai desligar o disjuntor que comanda esse circuito, tá? Se você não sabe qual é o disjuntor, você desliga tudo. Segundo, você vai fazer o teste na tomada com chave de teste, detector de tensão ou multímetro para garantir que não tem eletricidade nenhuma. Terceiro, a gente vai abrir a tomada. Se ela for modular, você pode extrair ela para fora dessa forma, bem fácil, tá? E puxar a tomada. Observe que você já tem acesso aos condutores. Então o que que eu vou fazer? Eu vou alimentar o meu equipamento na tomada. Ok. Vou pegar o meu alicate amperímetro. Vou colocar em escala de corrente. Neste caso eu estou colocando na escala de corrente de 200 ampere. e vou literalmente abraçar o condutor de fase nessa tomada. Até que a garra feche completamente. E então vou ligar o meu disjuntor do circuito. Dessa forma você vai conseguir fazer a medição da corrente. Que no meu caso está aqui próximo a 1 ampere. Se por acaso a sua tomada não for modular, o que você vai ter que fazer? Com tudo desligado, conforme mencionado anteriormente, você vai afrouxar os parafusos. Sacar a tomada para fora. Colocar o seu multímetro em escala de corrente alternada. Abraçar o condutor de fase com o seu alicate amperímetro. Mantendo a garra fechada. Após isso você vai plugar o seu equipamento nessa tomada. E então você vai ligar o disjuntor para fazer a medição. Espero que você tenha gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Vai ser um prazer te responder. Se você quer aprender mais sobre essa área maravilhosa da instalação elétrica, eu te convido a conhecer o nosso curso de eletricista instalador. Um curso totalmente online, onde você tem acesso a dezenas de videoaulas, a apostila completíssima, grupo do WhatsApp exclusivo para os alunos, onde vocês interagem comigo e com a professora Ana. E o melhor de tudo, um certificado válido em todo o país. Mais informações aqui no WhatsApp e também na descrição do vídeo. Forte abraço. Fique com Deus.